Eu tenho observado galera que tem muita gente em dúvida né, se vai ter ou não o próximo destaque da semana Galera, quando não tem destaque da semana, a Konami avisa com antecedência Ela fala que tal dia não haverá manutenção e não haverá destaque da semana nem atualização ao vivo Então ela vai e implementa o que a gente chama do Encore Stars Que são aqueles jogadores em destaque da semana que já vieram em algum momento no game Mas como a Konami não avisou nada, não colocou nenhuma notificação no jogo Provavelmente teremos destaques da semana Sim galera, de amistosos, sim, por quê? Porque é uma data FIFA, é uma data FIFA oficial e a Konami tem licença de quase todas as seleções A maioria das seleções são parceiras da Konami Então, dito isso galera, vamos lá ver a nossa lista definitiva dos próximos destaques da semana Vamos lá galera, pra começar pelo time da Alemanha, pela seleção da Alemanha Temos aqui dois jogadores que tiveram a mesma pontuação O Toni Kroos e o Wirtz Mas na minha opinião, olhando os melhores momentos e também os lances da partida O melhor foi o Wirtz Mas, se vier os dois também é ótimo né Por Portugal, temos Rafael Leão ou Bruno Fernandes Porém, temos cartinha do Bruno Fernandes aí o tempo todo Eu acredito que venha mais aqui o Rafael Leão Pela Holanda, pra mim aqui a unanimidade O Reinders foi o melhor em campo, então pra mim vem ele Temos aqui o Bud Moodson, pela Finlândia Temos também ali o Los Celso, pela Argentina ou Romero E na seleção brasileira, ou o Hendrik ou o goleiro Bento Que também fez defesas e intervenções importantes Mas, pelo peso da partida, eu acredito que o Hendrik venha E pra fechar ali, pelo lado da Colômbia Temos o Munoz, que fez um belo gol Temos ali o Zelensky, que foi bem pela Polônia Temos o Zinma e temos ali o Jeranchuk Também temos ali o Massouras Massouras, nome do grego ali, nome diferente E temos ali também o Virtes, beleza galera? Mas, quem eu mais confio aqui de todos esses jogadores que vem ali Mesmo, é o Virtes Rafael Leão, o Reinders, o Hendrik E o Munoz De resto, pra mim, na minha opinião aqui Eu olhei mais a questão da pontuação Então, eu acredito que se for por pontuação, né Em termos de atuação de scouts Esses são os jogadores a vir Beleza, galera? Deixa aí nos comentários, galera Em relação, se vem ou se não vem Vamos descobrir 100% na quinta-feira Mas, pela minha experiência, do que eu acompanho no jogo Sempre que não veio o destaque da semana Foi quando a Konami estava ociosa Ou seja, ela estava operando em escala reduzida Ou estava em algum tipo de feriado Mas, quando as competições estão, digamos assim Amistosas A Konami sempre mandou jogadores em destaque Beleza? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui!